17 maneiras engenhosas de reutilizar potes plásticos Todo mundo merece uma segunda chance, todos, incluindo a sua garrafa pet usada Transformem-a em algo novo e útil A pesquisa do incrível separou essas 17 ideias fantásticas mais um bônus legal Você ficará chocado com a simplicidade do número 5 Número 17, suporte para carregador de celular O número 17 é essencial para quem tem um telefone celular Reduz a zero o tempo em que seu smartphone fica no chão com uma estação de carga personalizada Um pote de loção, de mostarda ou de shampoo funcionarão muito bem Sua forma achatada o mantém mais próximo da parede e fora do caminho quando o celular está carregando Certifique-se de encontrar o pote do tamanho certo, lavá-lo e cortar na forma que deseja Lixe a superfície, escolha um tecido para decorá-lo e aplique-o cuidadosamente em torno ao seu suporte com alguma cola Certifique-se de que a borda do suporte pareça boa, sem fios soltos Está pronto! O seu telefone irá agradecer 16. Uma tampa para sacos plásticos Você fica irritado quando está tentando desatar o nó que fez em um saco para manter o conteúdo seguro E você acaba simplesmente por cortá-lo desperdiçando-o? Soa familiar? Faça um fecho de saco de plástico para dizer não para todos os nós impossíveis de desamarrar Corte a parte superior de uma garrafa plástica que tenha uma boca grande Coloque o saco aberto através da abertura Dobre-o e feche a tampa Agora você pode abrir e fechar várias vezes 15. Sacola de garrafão Se você tem filhos, sua casa está sempre cheia de alegria e brinquedos Tem brinquedos espalhados pelo chão, você os encontra na sua cama e às vezes até na sua comida Diga adeus a Legos na salada Dê a todos uma nova casa Um garrafão de água pode ser facilmente transformado em um balde para pequenos brinquedos Corte a parte de cima, adicione alças, decore com fita, rendas, adesivos Ou o que quer que seu coração deseje e convide as crianças para o jogo de quem colocará todos os brinquedos no pote primeiro Lavamos nós, sem mais bagunça de brinquedos 14. Amplificador para o seu celular Você quer começar a sua festa de maneira ecológica? Faça um alto-falante para o seu telefone com materiais reciclados para amplificar os sons Essa ideia não requer muito tempo nem grandes habilidades para ser realizada Pegue duas garrafas e um rolo de papel higiênico Corte as garrafas pela metade, você precisará das partes inferiores Em seguida, faça furos nelas do tamanho do rolo Faça um buraco no rolo para se ajustar ao tamanho do seu telefone Encaixe o rolo no furo que você fez nas garrafas e encaixe o seu telefone na fenda feita no rolo Aproveite os resultados e faça a festa 13. Suporte para a esponja Qualquer pessoa que tenha que lavar pratos apreciará este suporte de esponja com fundo duplo Demora apenas alguns minutos para você fazer um Desenhe uma linha imaginária em seu recipiente de plástico e corte-o em duas partes A parte inferior deve ser a maior Coloque a parte superior dentro da maior, de cabeça para baixo Criando um funil para que toda a água indesejada escorra Sua esponja ficará seca e limpa e a tarefa de lavar a louça será mais agradável 12. Protetor de dedos Muitos de nós gostamos de cozinhar, mas quase ninguém gosta de ter seus dedos cortados durante o processo Mantenha-os seguros com este mini protetor Corte uma peça de uma garrafa de plástico em forma de escudo Faça quatro pequenas aberturas no lado reverso do escudo Para prender uma faixa elástica para segurar nos seus dedos e mantê-los protegidos enquanto pica alimentos 11. Infusor de chá Você se lembra do suporte de esponja que fizemos? A mesma técnica lhe dará um infusor de chá Nenhuma gota será perdida com esse dispositivo fácil e genial Em seguida veremos uma mini estufa, um separador de gema e uma pá Continue assistindo, você vai adorar! 10. Porta lápis divertido Está procurando a melhor maneira de organizar as canetas e lápis do seu filho? Você achou! Use tinta acrílica, alguns marcadores e uma esponja para transformar uma garrafa de plástico em um porta lápis fofo e engraçado Aqui está como fazer um coelhinho divertido Para começar, pegue um marcador, desenhe o contorno na garrafa e corte-a Deixe-a o mais limpa possível Cubra a garrafa com tinta branca, ou preta, ou rosa Seja criativo, usando uma esponja Use um pincel para pintar detalhes menores como olhos, nariz, orelhas e talvez alguns bigodes Olha só como ficou legal! As canetas e lápis agora estão em boas patas 9. Vasos Suas plantas em vaso merecem uma casa tão bela quanto a sua Surpreenda-as com um novo vaso criativo Pinte, pulverize, corte um pouco de renda ou enrole-o em tecido O céu é o limite para a sua criatividade Faça o seu em menos de 10 minutos Para criar um vaso legal, use por exemplo uma garrafa de plástico e um CD antigo Cole, pulverize-o de dourado ou de prateado, ou seja qual for a cor que seu coração disser 8. Mini estufa Você pode transformar uma garrafa de refrigerante em uma pequena estufa para proteger as mudas de plantas do frio e da seca Use duas garrafas, uma um pouco maior do que a outra se possível Corte com cuidado o topo da garrafa menor da forma mais reta e limpa possível Use cola quente para prender a abertura da parte superior da garrafa que você acabou de cortar na parte inferior do restante da garrafa Isso formará uma base de vaso para sua mini estufa Suavize as bordas rugosas para que fique firme em uma mesa Faça a tampa para a estufa cortando o topo da garrafa maior O topo dessa garrafa torna-se então uma tampa para o frasco menor ao qual você colou a base Não esqueça de adicionar materiais de cultivo adequados no fundo de sua estufa 7. Irrigador para jardim Quando seu irrigador de jardim oficial está quebrado, uma garrafa de plástico é a melhor maneira de resolver o problema Faça furos em linhas na garrafa, leve-a para fora, coloque a ponta da mangueira de jardim dentro da garrafa e prenda-a com fita adesiva 6. Paralamas Nem todas as bicicletas vêm com paralamas, mas eles podem ser muito úteis Transforme duas garrafas de plástico e um cabide em paralamas de bicicleta Veja como fazer Deixe dois pedaços com a curva da garrafa sem cortar para que você tenha as duas extremidades do paralamas Corte a peça grande e use-a para fazer pequenas peças de forma retangular Copie a forma que você vê na imagem Encaixe essas partes retangulares umas às outras conforme a figura Continue fazendo isso até que você tenha um comprimento de até quase metade de uma roda Abra dois orifícios no lado pequeno enquanto mantém os dois pedaços de plástico juntos e prenda-os com um pequeno fio Uma pequena peça da faixa de plástico da garrafa servirá como um perfeito estabilizador para a extremidade interna do paralamas Enrole o arame grosso de um cabide em torno do triângulo do final Certifique-se de prendê-lo adequadamente em três lugares À direita e à esquerda do paralamas e sob a barra metálica horizontal Fixe-o com um fio ou corda e está pronto 5. Protetor de lente para câmera Se você já perdeu a tampa da lente de uma câmera, sabe como é caro substituí-la Uma boa notícia é, uma garrafa plástica pode ser útil Basta encontrar o tamanho certo para sua lente, cortá-lo e usar a parte inferior como sua nova capa de lente Sua câmera irá agradecê-lo com lindas fotos coloridas 4. Extensor de torneiras Outra maneira engenhosa de usar um pote vazio de shampoo É para alongar uma torneira para que você possa chegar até a água sem respingar por toda a pia Corte o fundo da garrafa e faça um segundo furo para encaixar na torneira Agora deslize a garrafa sobre a torneira para alongar o fluxo da água 3. Separador de gemas Chegamos ao nosso top 3 Aqui está um truque de cozinha útil que você vai adorar De agora em diante você vai separar as gemas de ovos como um chefe O método é simples Quebrar um ovo em uma tigela Espremer ligeiramente uma garrafa de água vazia E colocar o bico sobre a gema Quando você solta, a gema é sugada para dentro, separando-se da clara Aperte novamente e a gema cairá em outra tigela 2. Pá Leve apenas um minuto para transformar um galão de detergente em uma pá Desenhe uma forma de pá no galão com o marcador permanente Use a imagem como seu guia Corte ao longo das linhas do marcador até que a pá saia do galão 1. Protetor para celular Se você gosta de andar de bicicleta, mas não pode ficar um minuto sem o seu celular Leve-o com você Mas não se esqueça de protegê-lo Tudo o que você precisa fazer é cortar o topo de uma garrafa de plástico E cortar uma fenda de um lado para deixar espaço para colocar o seu smartphone Para proteção extra, feche a capa com um saco plástico também Lama e chuva não mais serão uma ameaça para o seu dispositivo E aqui está um bônus Tchã 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 Um bote Você precisará juntar garrafas suficientes e cola à prova d'água Comece por colar as garrafas lado a lado em seções perfeitas para criar o convés Uma vez que essas peças estejam coladas, permite que a cola seque de acordo com as instruções no tubo Enquanto você está esperando, pode começar a montar a próxima camada do barco que atuará como casco Em seguida, comece a colá-los de ponta a ponta Coloque uma grande porção de cola no fundo de cada garrafa e aperte com as tampas da seção adjacente Siga este diagrama altamente técnico para dispor as garrafas corretamente Uma vez que a camada de base tenha secado, comece a colar a segunda camada em cima dela Essas garrafas devem ser coladas no vão à forma de V entre cada garrafa da camada base Esta segunda camada atua como o fundo do barco e dá uma forma áspera de casco Em seguida, faça o assento Você precisará construir uma seção de garrafas de 2x11 e colá-la em posição na parte superior da camada maior de garrafas Por fim, você deve construir a borda que circunda o barco Cole duas fileiras de garrafas lado a lado nas bordas da maior camada Certificando-se de curvá-las gentilmente até um ponto no arco e na popa Seu barco está pronto e pedindo aventura! Você está visitando nosso canal pela primeira vez? Então inscreva-se e aperte o polegar para cima Junte-se a nós no lado incrível da vida!